Olá! A maquiagem de hoje é neutra, com um pouco de drama. Na verdade, eu vi uma maquiagem que a Katy Perry usou semana passada, se eu não me engano, e era super bonita, era uma maquiagem neutra, com muitos auxílios postiços, bem bonita, e eu postei lá no blog e a maioria das meninas pediram pra eu tentar fazer algo parecido. Como eu não tenho as mesmas coisas, as mesmas cores que a Katy estava usando, eu fiz adaptando com as coisas que eu tenho em casa, por isso, você não se preocupe, essa maquiagem é super fácil de se adaptar. Uma sombra bege, uma sombra marrom, super simples, é mais uma opção pra usar agora nas festas de final de ano, dá pra usar no almoço, numa festa durante o dia, ou se você for básico, gostar de um look mais neutro, dá pra usar à noite também, fica incrível. É isso, eu espero que vocês gostem e continuem. Bom, eu não fiz minha pele ainda, porque tá muito calor e com certeza ia derreter, então eu vou deixar pra fazer no final. Vou começar usando um primer do Berry Minerals, que é o Prime Time, vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel, inclusive aqui embaixo, porque eu vou passar a sombra na raiz dos cílios inferiores. Eu vou começar usando uma sombra marrom, não muito escura, eu vou usar essa aqui, a Deep, do Duda Molinos, tá? É o marrom um pouquinho mais claro do que a outra que eu vou usar. Eu vou aplicar com pincel de côncavo, esse aqui é o Precision Eye da Berry Minerals, e aí eu vou vir com essa sombra aqui no côncavo, ó. Vocês vão notar que ela é meio acinzentada, não tem problema não. Pra ser um pouquinho mais clara do que a que eu vou usar no meu canto externo, tá? Então, ó. Aqui. E aí, esse pincel que eu tô usando, ele é duplo, tá vendo? Eu vou usar agora essa parte aqui pra dar uma espalhada nessa sombra. Tá? Como eu não vou... Não quero um super esfumado aqui, é só pra dar uma espalhada mesmo, não tem problema. Então, olha só. Aqui. Aqui. Feito isso, eu peguei uma sombra bege. Na foto, eu tive a impressão que ela tava com uma sombra um pouquinho mais brilhosa, só que eu não tenho nenhuma do tom parecido. Então, eu acabei escolhendo essa aqui da Contém 1 Grama, que é a Luna Opaco. Tá? Eu usei ela no último tutorial, é um bege opaco, super versátil. Mas se você quiser usar uma sombra com um pouquinho mais de brilho, uma sombra bege com acetinada, vai ficar bonito, sabe? Qualquer sombra clarinha que você tiver em casa, até mesmo um douradinho, vai ficar bacana. Eu vou usar essa daqui, vou aplicar em toda a pálpebra móvel com o pincel de sombra. Esse aqui é o 239 da MAC. Ou MAC, como vocês queiram chamar. Ó. Eu apliquei. Tá? E aí, eu vou pegar um pincel fofinho, vou só dar uma mesclada aqui, entre essas duas sombras, pra não ficar nenhuma marcação esquisita. E vou pegar a sombra Expresso da MAC, que é um marrom opaco. Ela é mais escura do que essa que eu apliquei no côncavo, tá vendo? Então, eu vou fazer o meu canto externo com essa sombra. Se você não tiver essa sombra, não precisa se desesperar. Pode ser qualquer outra sombra marrom que você tenha, tá? Esse look é legal por causa disso. Você pode adaptar de diversas formas. Não precisa usar os mesmos produtos que eu estou usando. é só pesquisar uma sombra bacana, marrom, e fazer. Uma sombra marrom, uma sombra beige, pronto. Tá tudo certo. Então, ó, eu vou trazer essa sombra, tá vendo o que eu tô fazendo? É tipo um V aqui, ó. Tô vindo aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Tá? E é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar o outro lado desse pincel, esse pincel é da Sigma, ele é duplo. Na verdade, esse aqui é da Pipoca, tem que devolver pra ela. É o E25 com E30. Eu vou espalhar essa sombra com o pincel E25. Então, ó, só espalhando essa sombra aqui no canto externo. Como eu sempre falo, se você tiver o olho pequenininho e o olho caidinho, é só ir subir essa sombra aqui, tá, ó. Podemos espalhar melhor ali em cima. Mas aqui não tem muito segredo, não. Então, ó. Ela tá bem redondinha aqui, eu vou deixar assim. No canto interno, eu vou pegar uma sombra do Duda Molinos, que é a Future. Que é essa daqui, ó. Ela é um beigezinho clarinho com um pouquinho de brilho. Eu poderia até ter usado ela também na minha pálpebra, mas essa daqui não adiciona muita cor, então talvez não ficaria tão legal. Eu vou pegar ela aqui no meu canto interno, ó. E aplicar, vai ficar um pouquinho de brilho. Ó. Pode puxar um pouquinho dessa sombra pra vir o brilho aqui, mas a gente vai concentrar essa cor aqui no canto interno, tá? Então, na linha d'água, eu vou usar um lápis para olhos amarelo vintage da Vult. Tá? Ele é um pouquinho mais... Ele é amarelo, né? Ele não é beige, igual aqueles que eu costumo usar. Mas eu achei que o efeito ficou legal. Então, eu vou vir com ele aqui. E olha como ele é pigmentado. Achei bem legal essa cor. Então, ó. Aqui. E na raiz dos meus cílios inferiores, eu vou vir com a Espresso da MAC e vou aplicar com o pincel chanfrado. Então, ó. Vou vir passando essa sombra. Se você tem um olho pequenininho, essa parte é importante porque vai fazer com que o seu olho pareça um pouco maior. Porque eu tô vindo com uma cor escura na raiz dos cílios e não na linha d'água. Então, assim. Se você tem um olho pequenininho e gosta de fazer um olho carregado, tenta fazer esse truque do lápis beige ou esse amarelo vintage na linha d'água. E na raiz dos cílios inferiores, vem com uma sombra escura, marrom ou preto, ou qualquer outra cor que você queira usar. Então, ó. Aqui. E eu vou usar, vou delinear aqui meus olhos, só que não vou usar o delineador hoje. Eu vou usar um lápis preto, vou usar esse aqui da Urban Decay, 24x7, na cor Zero. E na foto que eu vi da Kate, não parecia que ela tava com um delineador, só que aqui tava bem escurinho, sabe, na raiz dos cílios. E como a gente vai usar o cílio postiço, eu acho que o delineador é fundamental pra ajudar a esconder a colinha, assim, do cílio, sabe, do cílio postiço. Então, eu vou aplicar, vou tentar fazer o mais fino que eu conseguir com o lápis preto. Então, olha só, não fiz nenhum traço muito grosso e aqui no final não puxei, porque o dela tava bem contido mesmo, tava somente, assim, contornando o olho, fazendo aquele contorno bonito. Bom, não seria uma maquiagem da Kate Perry se não tivesse cílio postiço, né? Hoje eu vou usar esse aqui da Fingers, tá? Eu uso ele inteiro mesmo, porque ele é do tamanho dos meus olhos, tá? Esse aqui eu já medi ele antes, já usei ele antes de fazer essa maquiagem. Ele é do tamanho certinho dos meus olhos, mas o cílio postiço é um acessório meio perigoso. Do mesmo modo que ele pode deixar teu olho incrível, ele pode pesar e deixar seu olho, tipo, super caidinho. Se você tiver o olho bem pequenininho, o que você faz? Não usa ele inteiro, tá? Tenta cortar os cílios na metade e usar ele do meio pro canto externo. Se você achar cílio postiço muito exagerado, você pode usar aquele de tufinho e aí você só cola no final, só pra dar aquela abertura no olhar e não ficar, é... pra ficar mais do estilo da Kate, né? Porque ela sempre usa cílio postiço, então, se você quiser usar de uma maneira também bem legal. Como o meu olho é bem grande e esse cílio é do tamanho certinho dos meus olhos, ó, desse olho aqui pronto, eu vou usar ele mesmo, tá? Vou aplicar. Eu uso normalmente uma colinha da Pink Gloss, que é essa daqui, essa colinha. Ela é a prova d'água, ela é muito boa, tá? Mas você pode usar a cola que você quiser, tem aquela da Duo, que é ótima, mas eu ainda prefiro essa daqui. A minha tá no final já e eu vou tentar mostrar pra vocês como é que eu faço pra aplicar. Eu já apliquei cílio postiço antes de aplicar o rímel, a máscara, mas ultimamente eu tenho gostado mais de usar o cílio antes do rímel, porque aí depois eu venho com o rímel misturando tudo e fica um efeito mais bonito, ó, tá vendo? E aí pra você reaproveitar esse cílio é só você limpar com um demaquilante, com um cotonete quando é maquilante. Eu pego normalmente com uma pinçazinha assim, ó, tá? Espera a cola secar. E aí só vir e colei o cílio postiço. O importante aqui é a gente colar o mais próximo possível da raiz do nosso cílio natural, tá? Assim fica mais natural e mais bonito. Eu vou esperar essa cola secar um pouquinho, porque ela tá meio grudentinha ainda. Vou aplicar na máscara. Tô usando a Givenchy Noir Couture. Vou fazer minha pele e de volta pra mostrar a maquiagem completa pra vocês. Voltei com a maquiagem pronta. O primer que eu tô usando hoje é da Bare Minerals Prime Time. Eu gosto bastante desse primer, acho que ele facilita muito na hora de aplicar a base. Então hoje eu usei ele. E como é uma maquiagem pensada mais pra uma festa, pro final do ano e tal, é legal a gente usar um primer porque vai tá calor e a gente quer que a maquiagem dure um bom tempo, né? A base que eu tô usando hoje é da Sephora, é a Light Veil Foundation. Isso daqui. É a segunda vez que eu faço essa base, ainda não tenho uma opinião formada sobre ela. Minha cor é a médio, 30. Mas eu acho a textura dela muito bacana, muito leve mesmo. E a cobertura dela é bem, assim, intensa, sabe? Eu gostei muito, vou fazer uma resenha em breve pra vocês. O corretivo que eu tô usando hoje é o Concealer, High Definition Concealer da Makeup Forever. Que é um corretivo tipo canetinha, só que essa pontinha dele é de silicone. E minha cor é a 340, tá? É um corretivo de alta cobertura, ele é muito bom. Então eu já usei ele. Como blush, eu tô usando um duo blush da Contém 1 Grama. Que é o Sun Kiss Opaco e o Light Shine Acetinado. São um marrom tipo bronzer e um iluminador. E eu usei esses dois. Eu achei a combinação bem bonita. Ficou bem legal. E como eu acho que a Kate não tava com blush rosinha, eu acho que esse daqui ficou melhor, né? Espero não ter ficado muito exagerado no vídeo. E o batom que eu tô usando é um nude muito bonito da Marina, do 2 Beauty, ou 2 Beauty, como vocês queiram chamar. É um batom que eu acho super bonito, que vai com qualquer maquiagem, desde o olho super carregado, tem um olho mais neutro como esse. Então, resolvi usar e achei que o efeito ficou super bacana. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Se você gostou, dá um joinha pra mim, por favor. Se inscreve aqui no meu canal. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!